Uma alegria lhe ver, deu? Uma alegria lhe ver Eu estava com a espada Flávia A minha é a nossa coordenadora do Cronasso Tudo bom, para sentar? Tudo bom, senadora Margareth, tudo bem? Eu tive a boa notícia que a senhora vai voltar comigo Seja bem-vinda, seja bem-vinda no voo de volta Como é que você está, seu Jaime? Tudo bom? Como é que você está, irmão? Como é que você está? Como é que você está?